É Fim de Noite Num Fim de Noite Nossas mãos se separaram Nossos rumos se trocaram Nunca mais eu vi você E em cada dia Toda noite eu sofri Numa estrela da manhã Eu me perdi No princípio do amor o humano se esconde Bloqueado na terra das canções Astro acuado em galáxias E tudo é nada Nasce a flor E morre o medo que mascara a nossa face Do princípio do amor Sem nome ainda O amor busca os lábios da magnólia O coração violáceo Da hortência A virgindade da relva A mulher abre a janela do parque Enquanto homem Criatura ossuda Estranha Ri no fundo de torrentes Profundas Quitando nada E em cada dia Toda noite eu sofri Numa estrela da manhã Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi